Só depois disso você vai montar o CNPJ, só depois disso é que você vai trabalhar num escritório compartilhado. Quando eu empreendi, eu pensava como empresário. Como é que pensa o empresário? Eu vou montar uma empresa, e eu era assim, tá? Eu vou montar uma empresa, eu vou alugar um prédio, vou alugar um escritório, vou fazer uma fachada, vou comprar computador. Naquela época eu comprava até telefone. Você ficou na fila para comprar telefone? Fiquei. Aí depois a gente patenteava a marca, registrava o CNPJ e fazia um monte de coisa para depois lançar o produto. Para depois vender, para depois validar. A validação é outro código, quero falar já já. Para depois validar. Na nova economia é o contrário. Na nova economia é o contrário, presta atenção em si. Na nova economia é o contrário, você não precisa de escritório, você não precisa de mesa, cadeira, estrutura. Você pode trabalhar everywhere. E a pandemia mostrou isso para todo mundo. O que você tem que fazer? Primeiro você tem que, qual o problema que vai resolver? Aí você escreve o que você quer fazer, faz um mini planejamento. Hoje tem ferramentas, por exemplo, como o Canva, que é nove bloquinhos. Quais são os parceiros que eu vou ter, quais são os canais que eu vou vender. Você escreve essas coisinhas, nove perguntas. Depois você faz um protótipo, faz um plano, faz um protótipo e valida. É validando o que você aprende. O que é validação? É você chegar para alguém e tentar vender aquilo que você está fazendo. Não é validar e perguntar, você compraria? Porque geralmente o cara bate umas coisas e diz, eu compraria. Não, mas eu quero ver, puxa o cheque aí. Você tentar vender aquilo que você desenvolveu na sua ideia. Só depois disso, atenção, só depois disso é que você vai ter custo fixo. Só depois disso você vai montar o CNPJ. Só depois disso é que você vai trabalhar num escritório compartilhado. Vê a diferença do que era o empresário das antigas, como eu era, com o empresário da nova economia? O empresário da economia quer resultado. Ele quer primeiro verificar se vai funcionar, se tem adequação ao mercado. Eu já ia falar uma palavra em inglês, mudei. Fala aí, mudei. Não, não, não. Já levei porrada, eu não vou levar de novo, não. Já levei, puxei o de orelha aqui duas vezes. Não vou levar nem a terceira nunca. Não, mas é porque é chiquérrimo. Você fica falando. O cara dá mais valor, mudei. Não é costume, é costume. Então, aí tem que ter adequação. Aí tem adequação, aí ele lança o negócio dele. Aí ele vai ter custo pequeno, mas vai ter. Então, é diferente o empresário tradicional. O empresário tradicional, ele quer saber lucro, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ter o domínio. O colaborador, o empreendedor da nova economia, ele quer colaborar. Ele quer que o dinheiro seja a consequência do trabalho dele, do resultado daquilo que ele está fazendo para a sociedade. Ele quer impactar alguém. Ele quer resolver o problema de alguém. E o foco dele não é nessa história de foco no cliente. Não, o foco é do cliente. A perspectiva é do cliente em relação ao que ele faz. Entende? Então, que problema eu estou resolvendo o seu? Aí sim. Aí eu vou ganhar dinheiro com isso. 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 E aí